Meus amigos, você gosta de jaca? Eu adoro jaca, né? A jaca é um fruto muito nutritivo. Olha aqui, se você pega ela assim ó, aqui ela tá verde, ela vai crescer bastante ainda, tá? Mas se você pega ela verde, do jeito que está aqui, corta ela em fatias, assim mais ou menos de dois dedos. Lava primeiro bem a casca, põe para cozinhar, assim, numa panela que cobre ela com água. Deixa mais ou menos 40 minutos, põe um pinhadinho de sal. Depois desliga o fogo, retira, deixa esfriar, você vai desfiar essa jaca, transformar ela numa carne. Você pode fazer estrogonofe, você pode fazer pastéis, coxinhas, fazer refogados com legumes. Para quem não come carne, é uma dica muito legal. E a jaca madura também, você pode transformar ela em mingau, você pode transformar ela em geleia, doces. A semente da jaca, você pode cozinhar a semente da jaca, transformar ela numa castanha. Ela lembra muito a castanha do Pará, é nutritiva e deliciosa. E a semente também, se você coloca ela para secar, transforma ela num pó depois, mistura na vaselina, tá? É 100 gramas de vaselina e 10 gramas de farinha da semente de jaca, para mexer bem e fazer uma pomada para queimadura, misturada a vaselina, tá? Você vê, é um fruto que dá muito, principalmente no Nordeste, qualquer lugar no país dá muito jaca, né? E muito nutritivo e a gente usa muito pouco a jaca, tá? Essa foi a nossa dica de hoje.